Você arrumou uma tretaça. E você tem jeito de barraqueira, hein, Gigi, com todo respeito. Ai, que respeita. Com todo respeito. Gente, eu não tenho barraco na internet. Mata esse, tem? Tenho esse, mas é porque eu dou minha opinião das coisas. Eu tô falando, eu sou canceriana. Mas como é que começou? Eu abraço a paz mundial. Mas não com ela. Explica o barraco, Gigi. Bom, vamos lá. Gigi, você arrumou uma treta com a Deolane Bezerra, que é a advogada, que tá com reality, que era a esposa do MC Kevin. Ai, caralho. Porque como é que eu tô sem entender como é que começou essa treta? Meu, como começou? Agora a internet tem caixinha de perguntas, que já é pra dar algum BO, né? Essa caixinha de perguntas aí já foi feita, falam que é pra dar engajamento, mas é pra dar BO. É pra desgraçar. É, e daí tinha lá, já tinham me mandado essas perguntas dela já. Tipo, ai, o que você acha da Deolane? O que você acha? 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 E eu falei, meu, não vou falar, não vou falar. E daí eu peguei e falei o que eu achava dela. Mas não dela em si. Ela não entendeu. Ela foi, tipo, burra. Nossa. Ela não entendeu. Dá pra piorar. Dá pra piorar. Eu tô com a minha vida exposta na internet. Se alguém chegar pra mim e falar assim, pô, eu acho que essas fotos da Juju é muito sensual. Eu não faria. Simples. Não acha um jeito legal dela de ganhar dinheiro. É a opinião da pessoa. Porra, você tá ali mostrando, eu tenho que aceitar a opinião do povo. Sim. E eu falei que eu achava ela, que ela usou a morte do Kevin pra ganhar a mídia e ela era mal educada. Tem uma ofensa tão grande assim, você ficou perplexo? Não, 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 não. Eu acho que é o que você falou, uma pessoa pública tá sujeita a isso. Uma pessoa que é advogada, tudo, teria que ter discernimento pra entender, né? E ela partiu pro ataque? E ela foi pro esculacho total, total. Foi mais mal educada. Nossa, ela comprovou o que eu falei, né? Ela fez até campanha, tem musiquinha, Rolando, bote na Juju e ganhará. Enfim, falou pros empresários e xingou as putinhas, coitadas. Caramba. Rapariga, puta, caralho, a pata. Ah, não, ela rodou a baiana mesmo. Rodou a baiana. Caraca, mano. Vamos. Foi muito pesado, entendeu? O Subate deve tá feliz nessa hora, né? Me chamou até pra ideia, ela me chamou. Ah, não, não. Pra porrada? Ah, maravilhoso. Não, você tá falando sério. Muito fina. Podemos chamar ela, então? Uma briga. Podemos chamar... Entra. Entra. A banheira com gel. Puta, mano, isso aí é bomba, hein? A gente vai vender um pay-per-view fodido, hein, velho? Ai, meu Deus, viu? Não, chamar pra mão não dá, né? Você ficou com medo? Ai, respeita, né? Mas ela queria o quê? Porque ela é metade do meu tamanho. Mas se um dia você tá saindo de um restaurante, ela tá lá do outro lado da rua? Aquelas, né? Gente, eu não sou barraqueira. Olha só, eu tô imaginando uma unhada aquela vez. Meu Deus do céu. Não, eu sou uma pessoa fina. Tá, tá. Tá bom. Então, eu falei, mas eu não ofendi ela. Porque eu não conheço o passado dela. Foi isso que eu falei pra ela. Guria, eu não sei quem você é. Ela que mordeu. Por mais que você fale que me conhece meu passado, isso e aquilo, ela devia ser uma faminha incubada, né? De 2015, na época que eu era famosa. Bem isso, antes de ser tia. E, meu... Nossa, o Lelê. Desculpa, só bosta, né, Lelê? Acabou no rolê, mano. Eu consegui machucar ela, mas cadê o Lelê? Na época, eu tô ofendida, na época que eu era sex single. E, meu, e daí ela viu com o maior ódio, sabe? E eu já tava puta com ela por causa disso, porque eu vi ela esclachando geral, sabe? Por causa que ganhou seguidores. Que porra de seguidores, mano. Ela ganhou muito, né? Então, mas seguidores é uma coisa louca. Hoje em dia, você são seus seguidores. Você tem oito milhões e ele tem um milhão. Você é um bosta. Entendeu? Quem é você? Sai daqui, entendeu? Daí você pode chegar nele e mandar ele tomar no cu. Porque você tem oito, caralho. É assim que funciona. E aí eu peguei, educadamente, e falei pra ela que, meu, isso daí não é nada, tá ligado? Não. Tá com oito milhões hoje, amanhã você cai e ninguém nem sabe quem você é. Já é, esqueceu. Fora que, meu, televisão mesmo, nem sabe quem é você. Porque o mundo da internet é diferente da TV. Sim. Eu sou da internet. Tem gente na TV, a senhorinha lá que assiste novela, quem é o Júlio Ferrari no Brasil? Ela não sabe quem sou eu. É outra bolha, né? É outro nicho. É, tipo, é diferente você ser, tipo, você tem uma carreira, assim, é o Neymar. O Neymar é conhecido na internet, é conhecido no Coisa, porque ele tem uma carreira. Agora, qual que é a carreira dela? Advogada. Então, mas ela ficou conhecida porque ela era uma advogada renovada. Ah, não! Pelo processo que ela ganhou. Não, foi por causa do... Foi por causa da morte do Kevin, caralho. Eu falei mentira? Não. Não. E a galera levantou uma lebre também que você já conhecia o Kevin. Desde 2016. Mas eu conheci, ele era uma criança, aquela... Porra, aí, fodeu. Ai, é bom. Ai, é difícil de defender. Ai, eu tô com 31, gente. Eu carreguei ele no colo, gente. Ai, fodeu. Não, cara. Aquela tem tapa na orelha dele na balada. Gente, conheci o Kevin em, acho que 2016. Ele era uma criança mesmo. Em 2016, eu tinha 16 anos. Eu tenho 31, ele tem... Tchau, eu acho que ele morreu com 22 e 23, se não me lembro. Então, cara, tipo, meu, imagina, nove anos a menos que eu. Ele tinha 16, eu já tava já... Mas vocês tiveram um aferzinho? Não, porque eu não gosto de moleque. Eu não gosto de moleque, gente. Mas ele quis. Então, óbvio, né? Eu sou uma sex symbol. É lógico que teve mensagem. Tanto que eu tenho print de mensagem dele nessa época, tal, e... Enfim, todos eles. Nossa, a JuJu vai dar uma merda agora. Mas será que ela não tava puta por causa disso? Pode ser também. Porque assim, você falou... Mas isso foi muito antes, entendeu? Não sei. Mas alguém... Ou algum ex-marido dela que via minhas fotos na época que ela não era famosa. Pode ser. Ou será que não falaram isso pra ela? Porque falaram, meu, ela viu o que você tava falando. Mas tem a cortina do Kevin lá nas minhas fotos de 2015 lá. Entendeu? Dói no coração. Dói. Mas ela ficou triste. Ficou triste. Ficou chateada. Ficou triste comigo. E chamou pro pau. Falou... Pô, despeitou a saída lá. E eu falei, ah, não. Vai ofender a tadinha das putinhas, não. Vai ofender as meninas que postam fotos de biquíni, de... Mostrando a bunda. Cada um faz a mídia que quer. Só a mídia foi em cima da morte do cara. E a menina quer mostrar a bunda e ganhar a mídia. Foda-se. Cada um na sua, é verdade. Não é. Tem que respeitar todo mundo. Tô.